Mais uma segunda-feira comum para Luana? Na verdade não. Hoje a estudante começou a cumprir uma das principais metas para 2021. Eu quero doar as quatro doações do ano, que é permitido, tem que esperar um intervalo de três meses e esse ano eu quero cumprir as quatro. A ideia de auxílio ao próximo se multiplica nesse banco de sangue no interior de São Paulo. Um amor que motiva milhares de doadores. Pessoas que já vieram duas, três ou dezessete vezes para não deixar faltar o que pode ser essencial a quem precisa. Eu gosto de fazer isso, se eu posso contribuir não me custa nada, então acho que vale a pena. A impressão que dá de que o ano está começando agora mesmo. Normalmente a coleta só dura alguns minutos, mas para doar um pouco de si, o tempo nem é o mais importante. Luiz ficou mais de uma hora para doação de plaquetas e o sentimento é de gratidão. Já fiz doação para pessoas conhecidas e graças a Deus hoje está bem, né? Então isso fortalece mais o sentimento de estar vindo aqui sempre que eu posso. 65% do material vem de voluntários. O restante são pessoas já cadastradas. A coleta é importante o ano inteiro e a demanda aumenta em algumas datas. A gente tem agora esse período de férias que é uma grande necessidade. Passando as férias já vem o carnaval, que também é um outro momento bem delicado. E o terceiro período de maior dificuldade para o banco de sangue é o frio como um todo. O empenho de muita gente disposta a fazer o bem fez a diferença em 2020. Mesmo diante da pandemia, as doações aumentaram 16% em comparação com 2019, que já tinha registrado os maiores resultados aqui no banco de sangue. Mas a preocupação com 2021 continua e a expectativa é evoluir ainda mais o estoque. Hoje o índice do estoque está em torno de 75%. Não é um estoque ideal, portanto o nosso serviço já vem intensificando as campanhas de convocação, pedindo para a população que venha doar para que a gente retome esse estoque ideal. Condições boas de saúde, idade entre 16 e 69 anos, peso acima de 50 quilos e sono regular continuam sendo exigências para doação. Os protocolos de segurança seguem rigorosos durante este período. E para quem duvida que o exemplo possa mudar histórias, Ana Clara está aí para confirmar. Eu sempre cresci vendo meu pai doando sangue e sempre me inspirei nele para ajudar as pessoas. Depois da primeira doação, o gesto solidário já é mais um hábito adotado. Quando eu puder, eu pretendo continuar doando sim.